Bom dia a todos, queria cumprimentar deputados, deputadas, cumprimentar a todos que participaram dessa eleição e agradecer aos nossos eleitores, 138 mil votos no Estado de São Paulo, queria agradecer a todos que nos apoiaram, a todos aqueles que trabalharam na nossa campanha, todos aqueles que militaram e participaram, para que a gente pudesse chegar a esse resultado que vai nos permitir continuar trabalhando aqui em Brasília, na Câmara dos Deputados e lutando sempre para que o nosso país tenha um avanço, seja um país democrático, um país justo e um país soberano. Queria também dizer que lá em São Paulo nós vamos ter um segundo turno, um segundo turno disputado pelo Márcio França, do PSB, e pelo João Dória, do PSDB. E quero dizer claramente que meu voto será do Márcio França, porque considero que já está mais do que na hora de tirar o PSDB do governo do Estado de São Paulo, e ainda mais porque é o candidato, é um candidato que não respeita o povo do Estado de São Paulo, que fez um péssimo governo na Prefeitura de São Paulo, mentindo para o povo e logo após isso renuncia com pouco mais de um ano de mandato para ser novamente candidato. Agora quero dizer a todos que estão nos ouvindo aqui, nós vamos lutar muito para fazer o Brasil poder retomar o seu crescimento, o seu desenvolvimento com segurança, com avanços sociais e nisso quero dizer a todos vocês, vamos lutar para que Haddad seja o vencedor dessa eleição. Porque não existe outro caminho para que o povo possa ter os seus direitos respeitados. Quem está do lado do candidato Bolsonaro? Exatamente as forças do atraso, os banqueiros, aqueles que querem entregar o país. Bolsonaro fala agora que não quer entregar a Eletrobras para os chineses, mas quer entregar a Petrobras para os americanos, quer entregar o petróleo do pré-sal para as empresas estrangeiras. Disso ele não fala. Ele não critica a reforma trabalhista, que impede o trabalhador de ir à Justiça do Trabalho reclamar seus direitos, que impede o trabalhador de receber horas extras e faz com que se crie o chamado banco de horas, que faz com que as pessoas não vejam a cor do dinheiro. Ele não fala o que quer fazer com a reforma da Previdência. O seu economista quer fazer o sistema de capitalização, que levou os idosos do Chile à mais absoluta miséria. Vamos combater essas propostas. E tenho certeza, o povo brasileiro vai optar pelo caminho do progresso e do desenvolvimento com Haddad, presidente. Obrigado. 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 Obrigado.